Olá, eu sou o professor Alstônia Queiroz e vou apresentar neste SETA 2021 o produto da minha pesquisa de mestrado feita entre os anos de 2016 e 2018 no PPGET do IFAM o produto, um dos produtos que eu fiz é o Game Alpha o Game Alpha é um jogo digital, que é um recurso tecnológico para se trabalhar na alfabetização com crianças o objetivo geral foi desenvolver um Game que pudesse trabalhar o desenvolvimento de consciência fonológica nos alunos para ajudar no nosso problema, que é a questão da alfabetização, que é um problema sério na educação do Brasil essa pesquisa foi feita numa escola aqui de Manaus, uma escola pública com 23 alunos com alunos do segundo ano do ensino fundamental ela é uma pesquisa de abordagem qualitativa e o método utilizado foi a pesquisação de tipos estratégicos os alunos participaram bastante do desenvolvimento do Game e de toda a pesquisa e aqui nós apresentamos algumas imagens do Game sendo trabalhado, sendo jogado pelos alunos sem intervenção pedagógica é um protótipo que eu fiz inicialmente, os alunos iam jogando e nas figuras abaixo vocês percebem que os alunos estão reunidos comigo para que eles falassem sobre o jogo, sobre a experiência deles com o Game e o que podia ser melhorado ou não aqui nessa outra imagem vocês podem perceber que é um Game já com intervenção pedagógica ou seja, eu dava aula sobre o Game, eu falava das imagens que apareciam contextualizava o Game em relação ao assunto que é tratado nele que é de consciência fonológica, que é o desenvolvimento de habilidade de consciência fonológica e nas figuras abaixo vocês percebem os alunos jogando em conjunto ou seja, os alunos mesmo eles diziam qual era a resposta que eles achavam correta e um outro aluno ia lá e tocava na lousa digital e os alunos conferiam e marcavam em seus papéis qual era a resposta correta aí verificavam se eles acertavam ou não então eles tiveram participação assim muito importante durante essa pesquisa e durante o desenvolvimento desse Game as conclusões que nós chegamos foi que o Game foi produzido e aplicado diferente de muitos games que são feitos em pesquisa que nós não encontramos o Game desenvolveu habilidade de consciência fonológica nos alunos e ele está disponível aí na internet no meu site que vocês podem perceber aí abaixo tem o endereço do meu site que é outro produto da pesquisa, como eu falei que é o Game na Aprendizagem.net então nesse site vocês vão poder encontrar esse game para baixar ou para jogar online nós vamos agora apresentar o game em si como ele, quais são as fases dele e como ele pode ser jogado então eu vou demonstrar rapidamente como o game funciona quais são as suas características básicas e como o jogador deve jogar quais são os desafios que o jogador deve superar para que ele vença o game e também para que ele desenvolva as habilidades de consciência fonológica que estão inseridas nesse game então aí nós vamos ter alguns personagens que vamos apresentar agora Olá, eu e minha irmã Jaci temos que defender essa floresta mas para fazer isso nós precisamos da sua ajuda para nos ajudar, leia as palavras ou escute as falas e resolva os desafios que são apresentados muito bem, aí estão apresentados os principais personagens e logo em seguida haverão duas telas para que o jogador identifique ou escolha o personagem que ele quer para que sirva de avatar nessa aventura e também depois ele vai escolher o nível de dificuldade que ele quer no jogo No caso aqui foi escolhida a menina, a curupira e o nível foi o fácil então nós vamos agora para a primeira fase do jogo Nessa primeira fase nós partimos de um texto e em seguida, após a leitura do texto pela narradora a curupira menina aparece e vai tentar acertar qual é a resposta correta nesse desafio da primeira fase Está escrito Aqui no caso ela tem que escolher para flechar a palavra que inicia com a mesma sílaba da palavra onde está aqui a palavra mata Mata Mulher Mia Mala No jogo se você tocar em cada uma dessas palavras você escuta o que está escrito o aluno escuta o que está escrito e também se tocar na interrogaçãozinha o aluno escuta o que é para ele fazer As palavras mata e mia não começam com a mesma sílaba Então, em resumo, é isso a primeira fase e ela vai encarar vários desafios dessa maneira tendo que acertar a palavra que tem a correlação mais certa nesse sentido qual que inicia com a mesma sílaba Aí ela vai para a segunda fase Aqui na segunda fase já muda um pouco a mecânica do jogo Mas que terminam com a última sílaba igual a da palavra chama Então, aqui a personagem vai ter que pular Chama Medo Chama E tocar na palavra que termina Termina com a mesma sílaba da palavra chama E observe que quando ela não consegue o jogo mesmo demonstra para ela que ela não acertou Da mesma maneira que é a fase 6 Desculpa, fase 2 Também vai ser a fase 3 Na mesma mecânica de jogo Só que no caso aqui ela tem que escolher palavras que iniciam com o mesmo som da palavra mata E aí depois no final de cada acerto aparece a correspondência correta Na fase 4 também tem a mesma mecânica Ela vai ter que pular e escolher as palavras que tem relações corretas No caso as palavras terminam com um um, um, missão, etc Pão rima com missão As palavras que rimam Na fase 5 já muda o cenário do jogo Aqui passa a ser o encontro das águas onde a tartaruguinha tem que escolher palavras que sejam maior do que a palavra bela Então aí na fase 5 a tartaruga escolhe palavras que são maiores do que bela E no caso da fase 6 é o contrário A tartaruguinha vai ter que escolher palavras que são menores no caso Ou melhor, que tem a mesma quantidade de sílabas Que tem o mesmo tamanho da palavra mata Movimente o mouse para direcionar a tartaruga Mata Passando dessa fase Em seguida volta a mecânica de jogo onde ela tem que pular No caso aqui E para acertar as palavras que terminam com o fonema ESA Riqueza, mesa, etc Terminem com o mesmo som de natureza Riqueza termina com o mesmo som de natureza Nessa não termina com o mesmo som de natureza E agora? Então, depois que ela passa dessa penúltima fase a essa pequena tela aqui onde dentro do enreiro do jogo dentro dessa narrativa do game o personagem que é o vilão da história conseguiu prender os amiguinhos do Curupira mas ele pensa em prender o Curupira também E aí eles têm que vencer a última fase para que isso não aconteça Recolha a palavra de cor branca que está dentro da palavra de cor vermelha Aqui a habilidade de consciência fonológica a ser desenvolvida é palavra dentro de palavras Caco está dentro da palavra macaco Então, se o personagem recolher todas as palavras que estão dentro das palavras em branco ele consegue, enfim, ganhar o jogo Então, com esse convite nós encerramos aqui a apresentação deste jogo espero que todos visitem lá joguem e peçam para os alunos jogarem também que é um ótimo recurso para o desenvolvimento de habilidades fonológicas nos alunos Muito obrigado Tchau 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 Tchau